Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de aprontar! Vou fazer uma pegadinha com a Laine, mas antes eu quero saber se todo mundo já assistiu o vídeo anterior. Foi muito emocionante, eu tô muito feliz. Saca só o que eu vou dizer agora. Ela tá tão viciada naquele celular, tá tão apegada. A gente foi dormir quase 4 horas da manhã porque ela ficou empolgada, fazendo atualização, baixando aplicativo, entendeu? Aí ela acabou ficando até tarde de tão feliz que ela ficou. Como eu sou bem legal, eu vou pegar hoje o celular dela e vou tacar na piscina. Será que é a prova da água? Tô preocupada já. Tomara que ela não fique brava. Esse vai ser o vídeo de hoje. Eu nem sei como que eu vou pegar o celular dela, né? Tem que arrumar um jeito. Vim até pra garagem, como vocês podem ver, porque é o único lugar que ela não vai vir agora, porque ela tá lá dentro. Fazendo o quê? Eu não sei. Logo, eu já vou descobrir também. Choveu demais, gente. Não sei se aí onde vocês moram tá chovendo hoje, mas aqui tá louco. Choveu hoje, aí do nada agora tá sol e tá frio ao mesmo tempo. É tudo doido aqui em Sorocaba, que é onde eu moro. Pra quem não sabe, né? Como eu tô nervosa. Eu resolvi entrar aqui por trás, porque qualquer coisa eu já vou pegar ela no pulo. Eu quero ver o que ela tá fazendo. Vou fazer uma espionagem aqui, entendeu? Mano do céu, nem liguem. Tá cheio de bagunceira aqui atrás. Tem, inclusive, uma porta aqui, que desde quando eu entrei nessa casa, eu nem sei pra que serve. E bom, gente, é isso, entendeu? Caraca, vai ser exatamente aqui que vai acontecer tudo, gente. Saca só, pra quem for novo, é bom que já vai conhecendo, né? Olha isso daqui, ó. Que mara. Mara, mara, mara. Sempre quando eu faço esses tipos de vídeo, perto da piscina, eu fico muito ansiosa, sabe? Tá frio. Tomara que ela não tente me jogar lá dentro. Senão eu vou ficar muito brava. Vai ter uma treta aqui hoje no vídeo. Ela tá ali na sala, gente. Eu tô ouvindo vozes. Deixa eu ver se ela tá aqui dentro. Nossa, pensei que era um gato de verdade. Toda vez eu levo um susto. Deixa eu ver. Nossa, você já tá aqui logo de cara. Tô, por quê? Oi? Tá gravando. Tô gravando um vídeo do quanto você tá viciada nesse cocôzinho aqui, ó. Bem bonitinho. Que cocôzinho, filha. Em falar de cocôzinho, eu tô passando as fotos já. Passando as fotos agora? Já, já passei aplicativo, WhatsApp, Instagram. Eu contei pra eles que a gente ficou quase até 4 da manhã instalando aplicativo nesse cocôzinho. Para de falar cocôzinho. Véi do céu, mostra as primeiras fotos que ela tirou do celular. É pra testar a câmera, poxa. Não, gente. Tudo de pano. Olha isso. Só tem foto de pano aqui. Só pano. Olha lá o pano. O pano e uma minha, né, querida? De você, né? Por que você não vai apagar essas fotos aí? Vai deixar de recordação? Lógico. É a primeira vez que eu cliquei na câmera, entendeu? Ah, tem que deixar tudo marcado, então. Tem que deixar tudo marcado. Eu tô tirando as fotos desse celular aqui agora, porque tá difícil, né? Pois eu ensino, viu? Nossa, eu vou mostrar. Vamos testar mais essa câmera aí lá fora? Posso tirar umas fotos sua? Sério? Sério. Ai, vamos. Bora. Bora? Tá. Ai, eu tô ansiosa. Eu até ia arrumar aqui pra te ver no espelho. É verdade, eles não viram ainda como ficou o celular com a capinha rosa, né? Não. Olha, querida. Como ficou lindo, hein? E lógico, não só a capinha, esse papel de parede também é rosa. Tudo rosa, gente. Nossa Senhora. Paxa porra. Poxa porra. Paxa porra? Poxa, para. Ah, tá. Tá doida já, entendeu? Tá bonitinho. Tá, maravilha. Meu Deus, pareceu muito frio. Vai. Tá chifruda? Ah! Eu tenho que perguntar pra você, né, Mesta? Um local bom é perto da piscina. Pode ser? Pode. Vamos ver se essa bagaça aí é boa mesmo. Olha o jeito que ela fala, credo. Ih, meu Deus do céu. Vê. A gente tá garuando. Vocês também fazem isso pra ver se tá chovendo? Aquela... Todo mundo, ela sente a mão lá. Lá sim, vamos ver se... Aquelas... Bom, aqui perto da piscina. Tá, mas no lugar. Ai, pode ser você. Presta aqui. Essa bosta que é minha agora. Já pode mostrar os mosquitos que estão na piscina. Licença. Os mosquitos é normal. Tô me sentindo muito patricinha, entendeu? Não tem nada a ver com você. Nada a ver. Eu prefiro o meu, entendeu? Doze Pro Max. Querida, meu almoço. Licença. Gente, eu só comprei o Onze pra ela porque ela acha muito delicadinho, fofinho, entendeu? Ela é cismada em duas bolinhas. Em duas bolinhas. Que estranho. Ai, credo. Então, vamos tirar logo. Tira logo. Isso, fica perto da florzinha. Aquelas mães, né? Bem mãe mesmo. Vamos ver se essa bagaça aqui serve. Tira retrato, retrato. Eu não vou tirar retrato, não. Vamos ver se vai ficar bom. Faz biquinho aí. Deixa eu ver até aqui. Vamos ver, gente, se vai dar pro gasto. Ah, hum, baça o fundo. Nossa, a câmera é muito boa, meu. Ó. Ai, eu amei. Quer mais uma? Agora é perto da piscina. Da piscina. Vai, agacha, faz paz e amor. Não é agachar no chão, né? É agachar um pouquinho só. Aí. Vai. Nossa, eu vou ter que agachar, você não. Gente do céu, que céu preto é esse? Eu acho que vai chover. Peraí, deixa eu ir mais perto. Vamos ver, gente. Vai. Coisa esse ombro mais pro lado. Aí, vai. Olha a cor da piscina que ficou. Larissa, olha a cor da piscina. Olha a cor da piscina que ficou. Oxi. Ai, eu amei, senhora. Eu acho que vou postar alguma dessas. Viu? Seu celular, será que esse é a prova d'água também? Verdade, eu não sei. Será? Pesquisa lá pra nós ver. Vou pesquisar lá. Gente, é agora que eu vou pegar o celular dela e vou jogar na piscina. Será que ela vai ficar brava? Meu Deus do céu. Eu tô muito nervosa. Eu já joguei em direta pra ver se é a prova d'água ou não. Bom, vamos ver, né? Caraca, véi. Laíne, conseguiu? Corre aqui, então. Vai que eu quero tirar uma foto nossa agora. Até coloquei o TPL pra aparecer. Vem pra cá, senão não vai aparecer nós. Ó, tá falando que é a prova d'água? Mas é certeza? Ah, não sei. Tá louca? Mas eu acho que é. Se o Google tá falando, ó, porque é. Tá louca? Por quê? Isso é bom? Ah, não é... Ah, não sei se é bom, né? É bom, é bom que... Caramba! Agora, né? Vem cá. Gente, depois eu mostro pra vocês, tá? Vou colocar as fotinhos no ladinho? Vou. Não, não sei se é fosquinha. Vai. Ai, eu amei essa. Gostei. Calma. Que idiota. Vamos ver se é resistente mesmo à água? Tá louca. Larissa! Não! Larissa! Larissa, não. Sai aqui. Sai, meu amigo. Sai, meu amigo. Sai. Sai, meu amigo. Olha, se você enrope a mim, eu solto. Larissa! Se você enrope a mim, eu solto. Para, Larissa! Não! Larissa! Não! Você me deu um copinho, não. Nossa! Que chata! Não! Olha, você vai junto com o celular. Não! Você vai junto com o celular. Nossa, que engraçado. Você me derrubou no chão. Perfeito. Ah, Larissa, o que é isso? Vou pegar a minha capinha, meu. Molhou? Molhou. Nossa, sem senso. Sem senso? Eu estou zoando você só, mano. Não, eu não quero que eu zoe com essas coisas. Dá para mim o celular novo. Larissa, não! Larissa! Não! Para. Nossa, esse paciente tem cloro ainda. Imagina se desbota. E aí eu te compro uma bota nova. Não, eu não quero bota. Eu quero essa capinha e esse celular tudo. Certeza? É, por quê? Deixa eu ver se fiz alguma coisa séria mesmo. Não fez nada. Não, não fez nada. Não, Larissa! Não! Larissa, devolve. Eu não vou fazer nada. Para. Então por que você está pegando? Devolve. Vai para trás então. Não, devolve. Vai para trás então. Tá? Vamos parar? Devolve. Vamos parar? Devolver nada. Eu joguei, eu joguei. Calma aí, é uma pedra. É uma pedra, idiota. Agora é o celular. Toma, seu bebê. O que você está fazendo aí na água, Alaine? Caramba, Larissa. O que é isso? O que você está fazendo na água, Alaine? Ah, sai daqui. O meu cabelo é de uma boa. O que você faz? Ela está andando que nem uma boa lá. Larissa, o meu cabelo. E o frio que... Larissa! Sai! Ai, mano. Que raiva. Sai daqui, vai. Ó, ó. Então se eu quiser jogar, eu jogo. Joga bosta. Larissa! Larissa! Dá aqui. Ó, ó, ó. Vamos parar. Então para. Para, Larissa! Larissa! Sai! Vem aqui comigo. Não. Dá um celular aí. Dá para mim um celular? Não, não, não. Não, 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 não. Ah, sai. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva muito. E dê muito like aí para mais conteúdos. Aqui neste canal. Tchau, tchau. Beijos, Alari. E aí Tchau, tchau. 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 Obrigado.